Vou te levar pro mau caminho, novinha careta Vou te levar pro mau caminho, novinha careta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Ô mulher, parada louca! Parada louca! Encosta meu pau na boca Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Esse é o Gabriel Ribeiro, o homem é quem é que o grão? Parada louca! Parada louca! Parada louca! Vou te levar pro mau caminho, novinha careta Vou te levar pro mau caminho, novinha careta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta Vou te levar pro baile de favela e te apresentar no pau na buceta E te levando no pau na buceta